Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos falar bem, os homens podem tudo e as mulheres não podem. Eu acho que o Daniel, eu acho que a Perfiada, ele é o melhor exemplo, porque ele é transsexual. Ele é que hoje é um homem. Então, eu acho que ele viveu dois momentos diferentes desse universo. Então, principalmente, o encantamento dele. Com a proposta dele, ele é uma príncia, mas essa é a coragem dele de transseção. Então, eu acho que a gente também quer fazer a transseção, passar por isso, que fica tranquilo, com preconceito, com necessidade. Então, eu acho que a gente tem que fazer a transseção que comece há quatro anos, com 13 a 15 anos de idade, seria a melhor habilidade para tomar uma atitude, para fazer cirurgias e com necessidade de transseção. Também com hormônios, porque acompanhado com a medicina tão avançada hoje, a minha própria mãe, foi o primeiro German do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que fazer a transseção.